Hello folks! Bom, decidi fazer esse vídeo rapidinho aqui porque eu encontrei um aplicativo para Android muito interessante aqui, entre os milhares que existem lá no nosso Google Play. Eu estou pesquisando e estudando, na verdade, inglês há algum tempo. Só que o ser cabeçudo aqui tem preguiça de fazer um curso presencial. Preguiça, inclusive, em gastar, né? Se é que existe esse tipo de preguiça, pelo menos para mim existe. Então eu começo a pesquisar, enfim, eu reviro a internet, sou meio autodidata, assim, e pesquiso muita coisa. Acabei encontrando um programa muito legal aqui para Android, que eu já instalei no tablet, como vocês podem perceber aí, e como vocês também podem ver aqui o nome dele, chama Babel. É um programa bem intuitivo, muito simples, na verdade. Ele ensina inglês, assim, ele tem uns exercícios para a pessoa aprender de forma bem simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos do início aqui, obviamente. Vamos pegar... Ele dá alguns exemplos aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar aproximar aqui. Deixa eu tirar... Deixa eu fazer melhor. Deixa eu... Ops, acho que minha câmera deu crack aqui, mas vamos voltar agora. Então, gente, como eu estava falando, é um aplicativo muito show de bola mesmo. Ele tem alguns exemplos aqui bem práticos e simples, assim, que ensinam de uma maneira bem... Bem legal, é... Por exemplo, vamos pegar aqui... Aí tem aqui comer e beber, os animais, as 100 palavras mais importantes. Vocês não acham que não vão conseguir ver direito, talvez esteja meio embaçado aí o vídeo pelo que eu estou vendo. Mas esporte, enfim, comunicação... Cara, é muito legal. Eu imagino que vai chegar determinada parte desse negócio aqui e vai começar a querer... Parei para a próxima fase, pague 300 mil reais, tipo, né? Já começa a querer cobrar. Mas... Pelo menos o pouco que eu mexi aqui até agora não pediu nada, né? Não pediu para pagar nada, mas vamos embora. Vamos pegar aqui como exemplo os animais. O que ele faz aqui, tá? Bom, aqui ele tem várias opções. Animal Sounds, Pets... Não, Animal Sounds não. Eu não vou fazer sons de... Ou tenho que fazer, acho que eu sou obrigado para passar para a próxima fase. Nesse sons de animais aqui. Pelo que eu vi, tá, Dio? Eu não sei se o curso inteiro é assim, mas... Uma ou outra parte que eu entrei ali, basicamente, ele mostra o animal, diz o nome. Por exemplo, a dog. Aí tem a vozinha do cara. O cara fala a dog. Aí você tem que repetir o que o cara falou. Até para ver se você está pronunciando da maneira correta. Se você... Aí ele vai lá e grava o que você... A maneira que você pronunciou. E se estiver correta, você vai para o próximo. Se estiver errado, ele vai ficar falando para você repetir umas 40 vezes, né? Eu, como minha pronúncia já não é das melhores e o microfone do meu tablet, provavelmente também não. Provavelmente eu vou ter que repetir até dog aqui umas 40 vezes para passar para a próxima fase. Mas vamos ver como é que é. Então, beleza. Vamos iniciar. Ah, tá de brincadeira comigo, véi. Ah, não vou conseguir falar isso, cara. Ah, não é conseguir falar, rapaz. Ah, o som dos animais, Cassio Puta que laprô Pô, mas dá pra empreender em inglês até o som dos animais, é? Tá bom Que mico, hein? Miau Ó, o gato saiu quase 100%, hein? Pelo menos se imitar um gato, eu sei E aí, acabou a primeira fase? O que eu tenho que fazer? Escolhi um? Ah, idiota, eu tenho que, tá, qual que é o animal que faz isso? Beleza Beleza Quem faz miau? Miau Quack, quack Quack, quack Woof É, além de tudo é engraçado o negócio, né? Então tá bom Pô, e daí? O que eu tenho que fazer aqui? Não entendi Miau Ah, tá, com qual letra eu começo? Cock-a-doodle-doo Quer dizer, acho que é isso, né? Quack, quack Pô, não é com qual letra eu começo não, cara Entendi essa história de W, C, M e... Ah, é Woof, tá certo Woof É, até jumento, né? Hahaha Tá bom No No Barra 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 Cara, eu juro que esse é o primeiro curso de inglês que eu já achei na história da internet que você tem que imitar os animais Você tem que aprender em inglês como é que é o som dos animais, rapaz Mas tá bom Vambora O que que a gente não faz por um curso gratuito, né? Moo Moo Bah, quem faz bah Bah Ribbit Ribbit E on E on Ah, chega, né? Eu não vou ficar imitando os animais do mundo inteiro, né, cara? Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Ah... Comunicação Greetings and goodbyes Saudações e despedidas Vamos nesse primeiro aqui Eu acho que na verdade nem tem como não ir no primeiro Você tem que seguir a lógica aqui Porra, o curso é gigantesco, gente É... É muito legal Vamos só voltar aqui pra gente dar uma olhada Olha, tem roupas, férias, sentimentos, opiniões, a vida, lazer Você tem de tudo Vamos nesse aqui, ó... Puta, eu esqueci qual que era, a comunicação Vamos nesse aqui, parece bem interessante Saudações e despedidas, vamos ver Beleza Vamos iniciar Greetings Greetings Opa, tô ficando bom no negócio, hein? Deu 56% de acerto Welcome 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 84% Tô ficando melhor Hello Hello 89% Hello eu já sei falar, hein? Good morning Good morning Eu sei que parece bem básico, gente No começo e é muito básico Só que... É assim O curso é assim mesmo Todo curso é assim Tem começado básico E pelo que eu pesquisei Obviamente o negócio vai ficando mais avançado aqui Mas de início ele pressupõe O programa pressupõe que você não sabe nada de inglês, né? Então pra quem já sabe razoavelmente alguma coisa aí Acaba... Acaba... Ah, tá aqui Acaba parecendo meio entediante Mas é... Pelo tom até meio engraçado da coisa aqui Pela... E pela... Pela dinâmica do curso Acaba... Apesar de básico Acaba sendo... Não sendo entediante Pelo menos pra mim, né? Cada um tem uma opinião Tá... Acho que é isso aqui Oi Opa, não é oi não Hello, né? Welcome Greeting Esse greeting, por exemplo, eu já não conhecia Já é uma... Alguma coisa, né? Good morning Well Well Good night Good night Good night Good night Oh, tô falando certo, meu Good night Good night Good night Good night Oh, tô aqui enfim, né? Não sei falar nem boa noite Eu vou falar o quê, meu? How are you? How are you? Good night Good night Good night Well Well How are you? How... How are you? Well Good night How great Tá bom, gente Como tá... Como o tempo Tá acabando aqui do vídeo Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Revisão Quais opções mais aqui a gente tem Ah... 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 Inteligência do sistema de revisão De... De... Acho que eu não tenho... É... Eu não tenho nada pra revisar Porque o curso acabou de começar, né? Mas... Tá bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui nos... Nos vocabulários Vamos... Em casa... Tem um vocabulário avançado aqui, eu tava tentando acessar ele direto, eu não sei se... Se eu não vou... Se não tenho que pagar... Pra... Pra acessar essa... Eu acho que... Eu tenho que fechar, acho que provavelmente uma... Uma... Essa primeira etapa inteira pra saber daí se eu vou ter que pagar pra fazer a segunda ou não Vamos... Vamos ver aqui os... House... 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 Porra... House... House... Ah, se foda com essa casa! Vamos pra próxima Ó, eu não sei falar nem em casa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos prestar 100 palavras mais importantes. Quais são as 100 palavras mais importantes? Partes do corpo, senso, sentidos, aparência. Vamos ver as partes do corpo. Hand. 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 Puta, que pariu. Hand. 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 Porra! Ó, tá feio, hein? Eu não consigo falar a mão, não consigo falar... Acho que o que mais que eu não consegui ali? Bom dia. Aí a gente vê que a gente é uma ego. A gente pensa que sabe alguma coisa de inglês, mas não sabe nada, né? Bom, gente, fica aí a dica do programa. É um programa muito bom. Vou me matar aqui agora com ele. Vou ver se eu aprendo a falar alguma coisa aí direito, né? Porque vocês já viram que a pronúncia é minha desgraça. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica. Recomendo baixar e pra quem pretende aprender inglês, que hoje em dia não é nem luxo, é necessidade mesmo. Fica aí a dica. É um ótimo programa. Valeu, galera. Abraço. Abraço. Até a próxima. Tchau!